E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo-te o Maicon e eu te convido hoje a ver um apartamento T2 lindíssimo no Porto Vou receber mais uma família que está a chegar, dessa vez uma pessoa, com um cão, o Anderson Seja muito bem-vindo a Portugal, o Anderson e o Anderson foi o primeiro a receber nosso chaveirinho novo Minha herança imóveis, chegar aqui e constituir sua herança aqui em Portugal Chaveirinho novo aí, para acompanhá-lo, desejo toda a felicidade do mundo, o Anderson E pronto, vou compartilhar com você hoje um pouquinho da chegada para recebê-lo O Keith, boas-vindas, a chave na mão e o porquinho desse apartamento maravilhoso Desse apartamento T2, lá em Gaia, para ele ali, ficou pertinho do metro, para ele pegar para o trabalho Anderson, que é programador e já vem para cá contratado Na verdade, já chegou trabalhando, já estava trabalhando desde o Brasil, na verdade Já chegou direto na casa nova, já marcou a instalação de internet para hoje, tudo para hoje Já está tudo realmente pronto, seja muito bem-vindo, cara, novamente e que seja muito feliz Desejo todo sucesso um para você e para o seu gato Obrigado pela confiança e eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje um pouquinho da casa dele É muito bonito ali, tem muita exposição natural, muita iluminação natural, o piso ali, madeira muito linda A distribuição na casa ficou massa, é um T2 realmente enorme, banheiro novo A estrear, quem estreou foi Thalinha, viu? Quem estreou foi Natália Fez o pipizinho ali, é pronto, deu tudo certo, eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje E eternizar, quem sabe não é você próximo que vai ter seu chave aí na sua casa Do Minha Herança Imóveis Se vem com título de residência ou visto o Nacionalidade Portuguesa Chama aí, eu vou deixar o contato, arroba o tio Michael no Instagram, que a gente conversa E de repente fazer esse auxílio para você chegar aqui em Portugal direto para casa nova Sem se preocupar de procurar hotel, sem ter que estar procurando apartamento Sem aquela burocracia toda, sem aquele estresse todo Quando você chega, saber que você vai chegar do aeroporto Direto para casa aí que você vai morar com a chave na mão Comprar uma chave do jeito que você gosta ali de ter, olha, top, eu gostaria de ter tido esse serviço Que bom que hoje eu faço e participo da realização do sonho de várias pessoas, beleza? Capilho, acho que tá muito legal, junto à família, vem pra cá acompanhar esse T2 Tá mesmo muito fixe, tá muito top E eu convido você a acompanhar com a gente Mas tudo você já sabe, que a linha linda já começa com o super like E pra você que ainda não é um povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho Que a gente tem vídeo todos os dias, especialmente pra você 18h2 no Brasil, 22h2 aqui em Portugal Vem cá, vinheta E vamos conhecer esse apartamento maravilhoso Já temos aqui a chegada Aqui é a parte do quadro de iluminação Já tá com a luz aqui ligada já Com a água também, tá? Esse aqui é o rol de entrada Essa aqui é a vista da porta Você tem pra cá o lado dos quartos e pra cá a parte social Com cozinha, dispensa e pra lá tem a sala, tá? Vamos começar com essa parte aqui, o espetáculo Essa parte em geral é pra um piso todo frio, o que é perfeito Já que ele vem com um gato Vem com um gatinho, fica mais fácil pra limpeza e tal Fica mesmo muito, dá muito jeito Já tem aqui a chave, já tá aqui o contrato Já tem aqui umas coisinhas pra recebê-lo E olha o cuidado que a gente sempre tem Nem um chocolatezinho pra receber Tem um queijo maravilhoso Aquele vinho maravilhoso de reserva E claro Já que vem com algum gatinho que faz parte da família Tem também pro gatinho aqui, um polina gourmet Beleza? A gente sempre faz questão Já tá aqui a chavezinha da casa nova Chave do correio Já fui buscar alguma coisa que faltava E vamos conhecer um pouquinho na casa, tá? Essa aqui é a cozinha Já tem aqui um frigorífico beck em novo K++ Muito grande, bem maior do que eu, inclusive Você consegue ver aqui no reflexo Tem mais um palmo que eu Então tem pra volta de 2 metros de frigorífico Realmente enorme, tá? Aqui na cozinha tem tudo que precisa Placa, forno, tá? Placa de indução de elétrico Já tem aqui as alstôas A peçadura das águas fica aqui por trás Tem a parte da cozinha Os armários são todos muito novos A cozinha tá realmente impecável Sensacional, olha que bonito Tá top E tem um espaço aqui pra máquina não lavar lois Tá? Porque esse apartamento tem uma coisa Que é sensacional Que eu achei maravilhoso ele aqui, tá? Ele tem essa área de dispensa Aqui em separado já com a máquina Olha que top Olha que máquina sensacional A mais, mais, mais Uma máquina de 8 quilos aqui Só pra uma pessoa Já dá muito jeito Tem um espaço aqui muito grande Já dá pra estender também a roupa aqui Ou dá pra pôr uma máquina de secar aqui por cima Vai ficar a critério aí Do nosso cliente O que ele vai achar melhor pra fazer Tem aqui uma parte de arrumos ainda Dá pra pôr sapatos, roupas Outra estação e tudo E tem muita exposição solar Você vê, ó Pra aproveitar melhor a parte da dispensa aqui E deixar a parte da comida em separado Mas manter a luz Foi posto aqui um vidro meio fosco Que permite a iluminação Mas dá privacidade Pra você cozinhar Sem que os outros apartamentos Vejam você aqui na cozinha Ficou muito legal essa ideia desse apartamento aqui E essa é a primeira parte E esse é o primeiro cômodo, tá? Pro lado de cá A gente volta pro rodo de entrada Tá ali a porta E vamos chegar aqui pra cozinha Olha que porta enorme Eu acho muito legal Essa questão de open space Que é usada hoje em dia Dá muito jeito Dá muito espaço Mas quando é feito assim Separado Você consegue ter uma privacidade Tá? Vai ter algum reverb Eu vou até falar mais lentamente Pra que você consiga entender melhor Mas olha que sala gigante Aqui são pães candeeiros Um cortinado Aqui já tá a parte pra receber as fichas As tomadas A parte de TV também Olha que iluminação sensacional Não tem nada ligado Tudo isso Foi Deus que deu Foi Deus que deu Tem inclusive um parquinho aqui No caso dele não vem uma criança Mas se fosse o caso Já teria um parquinho Mesmo Ao lado Tá? Voltando pra parte principal Da casa A gente volta aqui pro rodo de entrada Tá? Muito grande Realmente muito amplo Dá pra pôr aqui um Um sapateiro Aqui Um móvelzito E vamos ver os quartos Mas antes dele Tem uma parte que pesou muito Aqui quando o Anderson escolheu esse apartamento Que é a casa de banho Olha essa casa de banho Que sensacional Foi completamente feita Nova Olha que bonito Tudo a estrear Vai ser a primeira pessoa que vai usar Inclusive É você que vai ser a primeira pessoa que vai usar Aqui antes Tá aqui realmente Pra eu esperar por você Olha que bonito Tudo novo Tudo feito novo Teto falso lá Com LED embutido Porcelanato ele inteiro Olha que bonito Manteve-se o bidê Que é tão típico aqui em Portugal Junto com a sanita Até a descarga ficou bonita E uma coisa sensacional A pontuar aqui É esse duche gigantesco Que parece uma cascata Mesmo muito fiche Mas também manter aquela duchinha Que dá muito jeito pro banho Tem ali a parte do exaustor Suporte de toalhas Tudo novo Realmente a estrear Olha que lindo Olha que casa de banho sensacional Isso aqui pesou muito Quando ele foi escolher Porque assim É uma parte da casa aqui Que é importantíssima E essa realmente é novo E o Anderson vai ser a primeira pessoa A usar este banheiro Totalmente novo aí Pra ele E esse tá suporte a casa Esse aqui é um D2 Tem uma casa de banho Tá? Voltando pro principal aqui Pro corredor Temos aqui uma coisa Que é bem comum aqui em Portugal Que é um Uma dispensa, né? Um roupeiro Que veio aqui do lado de fora Que é pra dar suporte A roupa de outra estação Roupa de cama E é muito grande isso É muito, muito grande Tem gavetas ali embaixo Tem mais um em cima A parte desse suporte aqui Isso aqui é enorme Realmente mesmo Muito grande E no quarto Você vai perceber uma diferenciação Aqui é um piso frio Mas nos quartos Pra ter um conforto térmico melhor Usou-se madeira Aqui tem madeira Esse que é um dos quartos É uma pistola de madeira A ideia daqui É ter uma cama de casal E eu quero saber Quem sabe o que é aquilo ali Eu lembro que na casa de vó Tem isso aqui Que é tão característico De Portugal E essa casa que tem Quem sabe o que é isso Deixa aqui nos comentários Olha aí Que legal Então O piso todo de madeira Tem esse espaço aqui Que é pra pôr de repente Um roupeiro Você vê que tem um recuo Na parede aqui Dá pra você pôr um roupeiro aqui Muito iluminação natural Muito iluminação natural mesmo Tem ali um cabozinho Já pra ligar a TV também ali Foi feito uma adaptação Tem o cabo Dá pra pôr a TV ali Esse é um dos quartos Não tem roupeiro embutido Mas esse aqui Já tem Vamos a ele Esse que é o quarto de Anderson Certeza O outro vai ser o escritório Pra trabalhar E tá aqui Tem um roupeiro realmente Muito grande Pra dar suporte Aqui é o quarto É um quarto de tamanho Realmente avantajado E bem servido Tem bastante espaço aqui Pra meter ali uma cama de casal Olha a mesma coisa do outro quarto Dá pra meter ali uma cama de casal Tem aqui muita exposição solar Já tá os stories Já tá com as lâmpadas todas em leds É só realmente pôr o candeeiro E vê que girou Aquela parte que dá suporte E o quarto É igualzinho, tá vendo? O roupeiro aqui E aqui pra uma outra estação De repente Tudo E no caso dele Como é programador Vem pra cá Pra trabalhar com TI E vai também fazer Uma parte da trabalho Eu precisava de um quarto a mais Pra suporte E pra receber também familiares Vai ter esse quarto aqui E no caso No caso O quarto dele ali Banheiro novo Vai estrear Cozinha realmente enorme Apartamento muito grande Sala gigante E um kitzinho De boas-vindas Chegando aqui Direto pra casa nova Com a chata da mão E voltando então Porque eu sei que você É muito curioso com valores Então vamos falar um pouquinho Pessoal sempre pergunta do porto E agora a gente pode falar pra você Esse apartamento T2 Foi arrendado por 750 euros O que foi um preço abaixo Do médio praticado Pra região do porto Eu tava procurando um T1 Pra onde? Se ele é só uma pessoa Junto com um gato Então dava certo um T1 Dava jeito E a média era essa De 700 a 800 euros Para um T1 Encontramos esse T2 aí Lá em Gaia Tava procurado na região Central do porto Ou nas regiões periféricas aí Como é um bocadinho Mais fora do centro Mesmo do porto Acabou que conseguiu Um T2 pra 750 euros O que é um preço Realmente abaixo da média Que tá aí pra volta De 900 euros Um T2 Na região mais central do porto No caso dele Ele precisa realmente Ir lá pro centro Mas ele pega um metro De perto da casa dele E vai até lá, tá? Pra arrendar esse apartamento aí Foram pagos Cinco meses antecipados Sendo Três Duas calções E três rendas antecipadas, tá? Então foram cinco pra entrar Dois ficam guardados E três meses antecipados Que são três meses de aluguel E pronto, tá aí O pessoal sempre é curioso De saber quantos meses Paga de entrada Essa foi a situação Cinco meses De dois mil e duzentos e cinquenta euros Pra entrar nesse imóvel Que ele pagou E já está na casa dele Curtindo a herança Mais um herdeiro Aqui em Portugal Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like Já se inscreve Se não é inscrito E vem pra cá Que tem vídeo sempre Todos os dias Especialmente pra você Dezoito e dois no Brasil Dezoito e dois e dois Aqui em Portugal Não esquece não Pra você que vem Com visto de residência De dois De um De quatro De três Tec visa Com nacionalidade europeia E quiser chegar diretamente Na sua casa Chama aqui Vou deixar o primeiro comentário Arroba-te um maico no Instagram Chama lá Que a gente conversa E será um prazer Fazer esse auxílio pra você De chegar diretamente Na sua casa nova Então esse foi o capítulo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal diário